Salve galera da Integral TV! Eu, Renato Cariani, dou muito bom dia pra vocês. São seis e meia da manhã. Eu costumo acordar mais cedo, mas hoje, como era gravação, acordei um pouquinho mais tarde. Vou realizar meu treino. Não sei se vocês sabem, mas muitas vezes o único horário que eu tenho pra treinar é o horário da manhã. E o problema é que se eu fizer uma refeição, meu treino cai pela metade do tempo. Então eu treino em jejum. Você também treina em jejum? Você gostaria de treinar em jejum? Você sabia que existem algumas manobras interessantes e importantes pra você que treina em jejum não permitir o catabolismo? É! Muitas vezes um treino em jejum pode ser muito mais catabólico e em vez de colaborar pro seu progresso, ele pode atrapalhar. Hoje, vou dar umas dicas rápidas pra você que treina cedinho, que madruga como eu, todos os dias, e que prefere treinar em jejum. O caminhão do ovo passa na sua casa? É! Na casa do Renato Cariano também passa. Tá pensando o quê? Eu também compro ovo no caminhão. É! Paga mais caro nada. Fora que o ovo deles eu acho mais... robusto. Primeira dica. Eu tomo um litro de água antes do meu treino. Eu percebo que o meu sistema circulatório, sendo ativado pela ingestão de água, me desperta. Uma dúvida que talvez você tenha. Café expresso, sem nada. Corta o jejum? Não corta. Porque ele não tem nutrientes. Ele não tem carboidrato e nem aminoácidos que tenham uma propriedade gliconeogênica. Gliconeogênica. Me explica isso, Renatão. É, pessoal. Existem proteínas que possuem aminoácidos. Esses aminoácidos, eles têm a capacidade de virar glicose no seu tecido sanguíneo. Ou seja, muitas vezes com a ingestão de algum tipo de proteína, você está dando aporte de glicose para a sua glicemia sanguínea. E você não está mais em jejum glicêmico. Se você fizer uso de alguma suplementação, como BCAA, Amino Hard ou Whey Protein, você está fazendo uma ingestão de proteína. Nessas proteínas você tem alguns aminoácidos com propriedade gliconeogênica que vão te dar suporte de glicemia. Mas você não tem o estímulo da insulina. O estímulo da insulina muito forte pela manhã te deixa um pouco letárgico, um pouco preguiçoso. Se eu fizer uma refeição pré-treino, eu preciso de pelo menos 30 a 40 minutos de repouso para eu estabilizar a minha glicemia sanguínea, para estabilizar a minha insulina e me dar disposição para treinar. Muitas pessoas são assim. Agora imagina a situação. No momento que eu acordo, ao momento que eu inicio o meu treino, o tempo limite são 20 minutos. E eu tenho que realizar meu treino em aproximadamente 35 minutos, porque é o horário de eu tomar meu banho e trabalhar. Se eu realizar essa refeição pré-treino, tá bom. Que eu perca 5 minutinhos comendo uma banana com aveia. Na hora que eu comer essa banana com aveia, eu, Renato, já fico mais lerdo. E aí eu vou querer sentar no sofá e esperar 15 minutinhos a banana com aveia baixar. Aí os meus 35 minutos de treino cairão para 20, 25 minutos. Não dá para treinar em 20, 25 minutos o que eu quero. Mas tem uma dica importante que você precisa saber. Para eu realizar esse treino em jejum, eu preciso ter feito uma refeição noturna um pouco diferente do que talvez você faça. Renatão, o que você comeu ontem à noite? Balança do Tiozão extremamente precisa. Balança de químico metódico. Mas não precisa de tudo isso, tá gente? Bom, cheguei do trabalho. Mais ou menos umas 9 horas da noite. Prioridade máxima. Fui brincar com meu filho. Me diverti um pouco com ele. Aproveitei. E agora é a hora de fazer a minha última refeição. Amanhã meu treino será em jejum. Qual a estratégia? Qual a estratégia? A minha última refeição é uma refeição rica em carboidratos. Carboidrato à noite engorda, Renatão. Você quer quebrar meu bucho. Pessoal, doutor Donato e eu fizemos um vídeo uma vez e explicamos isso para vocês. Quantidade de carboidrato no dia, quantidade de proteína no dia, quantidade de gorduras no dia é o que vai te emagrecer ou te engordar. É o que a gente chama de macros do dia. Se você faz a ingestão de carboidrato à noite, de manhã ou de tarde, isso não tem uma forte influência no seu processo de emagrecimento. Sim, a quantidade que você vai consumir de carboidrato. Só que, para o meu treino em jejum, esse cara aqui à noite é muito estratégico. Os carboidratos, nós já sabemos, se convertem em glicose no nosso corpo. O processo de conversão de glicose dentro do tecido hepático em glicogênio, e o glicogênio é a substância responsável pela nossa explosão e energia de força no corpo, demora aproximadamente 6 horas. O que eu comer aqui de carboidrato, apenas 6 horas depois, aproximadamente, se transformarão em glicogênio no meu tecido muscular. Eu preciso de glicogênio para realizar um bom treino amanhã e ter pump, deixar o músculo cheio. Se eu ficar das 6 horas da tarde, até as 6 horas da manhã do dia seguinte, sem ingestão nenhuma de carboidrato, quando eu realizar o meu treino em jejum, não tem pump, vai ficar murcho. E um treino sem pump, ele é muito depletativo e pouco anabólico. Fazer uma refeição noturna de carboidrato, para quem treina em jejum, é muito estratégico. Porque durante a noite, esse carboidrato vai ser convertido em glicogênio, e eu, ao acordar, terei reserva de glicogênio para um bom treino, rápido. Não pode ser longo, mas um bom treino. Então, a minha refeição noturna tem proteínas, legumes, porque faz muito bem a saúde, e carboidratos. Agora, se você parar para pensar, a escolha do carboidrato também tem que ser inteligente, para que você não fique conversando com a comida durante a noite. Para mim, a batata cai muito bem, ela é muito leve, a batata inglesa. Fazer um prato de arroz e feijão, agora, 10 e pouco da noite, não sei se é interessante. Daqui, mais ou menos, uns 45 minutos, uma hora eu vou dormir, não é legal. Eu acho que o feijão tem um processo digestivo um pouco mais lento. Prefiro batata, batata doce, talvez até um arroz integral. Mas algo que o processo digestivo seja leve, e que permita que a noite eu também não fique ali brigando com a comida. Quanto o Renato está comendo de carboidrato aqui? Eu distribuo a minha ingestão de carboidrato em 5 refeições. Aí vai da sua estratégia. Na minha estratégia agora, eu estou comendo por dia 300 gramas de carboidrato. 300 gramas de carboidrato não é 300 gramas de comida, hein pessoal? Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de batata inglesa crua tem aproximadamente 14 gramas de carboidrato. Eu estou ingerindo por dia 300 gramas de carboidrato, dividido em 5 refeições iguais. Então essa daqui, essa aqui, é uma refeição de parte igual dessas minhas 5 refeições. Ou seja, aqui eu tenho 60 gramas de carboidrato. Vou comer aqui, amanhã cedo, vou acordar para o meu treino em jejum com vocês. Perceberam? Algumas questões relevantes. Quais são as vantagens de uma pessoa que treina em jejum? Primeira vantagem, você sabia que o estímulo, a secreção de GH pela manhã se mantém? E ela é potencializada quando você realiza esse treino? Treinar em jejum mantém uma produção de GH ainda mais constante. Doutora Tati, nossa expert, não é a minha esposa, nossa expert. Maurício, por favor, coloca aqui o Instagram da doutora Tati, porque ela é uma profissional de ponta e que vocês deveriam segui-la no Instagram. Ela apresentou alguns estudos para mim relativos à secreção de GH, a nossa produção endógena, a nossa produção natural de GH. Quando nós vamos dormir, não precisa ficar com medo de comer carboidrato porque vai cortar a sua produção de GH. Não vai. A sua produção de GH começa de uma a três horas após o seu sono, porque você precisa estar no sono REM. Então, de uma a três horas depois que você foi dormir, que começa a alta secreção de GH pela sua hipófise. Você já comeu? Tem uma hora. Ali, o estímulo da insulina, a glicemia já está estabilizada e não está em risco do carboidrato que você ingeriu atrapalhar na sua secreção de GH. Agora, se você dorme picado, se você acorda muitas vezes à noite, ou se o seu sono é extremamente reduzido, se você dorme quatro, cinco horas por noite, o risco de você não produzir a quantidade adequada de GH é muito grande. A dica que a doutora Tati deu é prevaleça o seu sono em sua vida. Tente dormir pelo menos seis horas e que sejam seis horas de qualidade. Sono profundo. Se você está acordando constantemente à noite, procure um especialista. Tenta resolver isso, porque isso afeta diretamente a qualidade do seu físico. Hoje, eu vou treinar posterior de coxa. Eu estou de calça leg. Vocês adoram quando nós, atletas, usamos calça leg. Vocês não nos poupam nunca das piadas, mas quem é atleta adora o conforto desse tipo de calça. E aguenta até as piadas. Posterior de coxa. Só que o treino eu vou deixar para um outro dia. Você sabia que um treino de posterior de coxa, as laterais da sua coxa, pode deixar a sua perna muito maior? Você gostaria de receber uma dica de treino de posterior de coxa? Deixe seus comentários aí no vídeo. Renatão, dá umas dicas de treino de posterior de coxa. Agora eu pensei em uma coisa aqui. Será que eu vou ter que pintar meu cabelo de vermelho? Como é que será que está o projeto do Horst? Será que aquele danado vai botar o shape em 60 dias e eu vou ter que pintar meu cabelinho tão bonitinho que o Rafa gosta tanto e tenta bagunçar? Horst, mostra o shape aí. Eu desafio você a mostrar o shape. Eu quero ver como é que está essa carcaça. Se está vindo ou se não está vindo o shape. Mostra para nós. É isso aí. Vocês conferirem as dicas do tiozão para quem treina em jejum. Valeu, Renatão. Muito obrigado. Agora vamos falar um pouco do meu projeto. Hoje a gente vai mandar um treino de costas aqui. Já se passaram aí praticamente 40 dias do projeto. Temos mais 20. Bom, os primeiros 40 dias deu para dar uma voltada de massa que eu tinha perdido. Esses últimos 20 dias agora eu vou apertar mais a dieta. Renatão já comprou a tinta dele lá na gringa, se garantiu. E hoje eu vou convidar meu parceiro Mafra para treinar comigo. A gente vai fazer um treino de costas no estilo cavalo de verdade. Na costas hoje, olha o tamanho da criança. Vamos lá, né? Já conhece isso aqui, né? Quantas doses? Vai colocar 20? Vai tomar? Então, 8. 8. Nossa, ele não tem noção. Oi. Eu peguei o de... da Lancia, né? da Lancia. Olha aqui, ó. Não sei o que posso treinar. Não quer ficar energizado? Bora. Não sei o que posso treinar. Não sei o que posso treinar. Não sei o que posso treinar aqui. Vai, por novo. E aí? É. É. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Vim de longe, cara. Espera aí. Como nos velhos tempos. Vai. Vai. Natural. Aquele jeito, rouba mais, vai. Você não vai roubar. Vai. Vamos lá. 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 Vamos nos velhos tempos, caramba. 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 Mas é com você, você e o Renato. Melhorou muito. Não é fácil não. Vamos nos velhos tempos, caramba. Esquetei quatro de braço frio. O bichão tá... Um quadro aprendendo a posar com horse, porque eu não sei posar não. Mas... Sem teatro é uma das melhores condições que eu já vi você, faltando 12 semanas. Nunca te vi assim, faltando 12 semanas. Sim. Tá muito bem. A primeira vez que você subiu, você subiu com a condição muito boa. Mas acredito que dessa vez você vai estar 30kg mais pesado e... Não é só fisicamente, é também... Psicologicamente eu tô muito bem. Quanto você tá pesando agora? Quanto eu tenho, amor? 120... 128 e pouco pesou lá. 180 vai dar mesmo também. É. 83. 83, certo? Tá, mas... E você? Vê o que? Eu quero ver você. Mostra aí, mostra aí, é. Naturalzão. Quanto você me falta, Maurício? 20 dias? Falta 20 dias aí. Mostra aí. Vamos ver. Vai, vai, vai. Quero ver. Olha lá, botando a pose do observador. Eita porra. Tem um quadrice de nossa.20 horas. Vai, tiozão. Vamos ver só depois dos 20 dias, caralho.